Esse quadro é pra impactar, tá? Se você vier com frasezinha aqui no choque, esquece, porque esse quadro é pra impactar. Já aviso logo vocês. Vou até me arrumar aqui na cadeira, me ajeitar, dar aquela torcidinha no pescoço. E olha essa frase. Vê se não é forte. Você comenta aqui embaixo, é forte ou não é forte. O Atlético precisa do Campeonato Paranaense. Mas aí você vai falar o seguinte. Ah, Tiago, como assim o Atlético precisa do Campeonato Paranaense? O Atlético é o atual finalista da Libertadores. O Atlético tem o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem Copa do Brasil. E você tá certo no que você tá falando. Você tá completamente certo no que você tá falando. Só que é uma visão além. Eu não tô falando de título. Eu não tô falando de conquista. Mas eu tô falando de algo que é muito importante pra qualquer time vencedor. Relação com a torcida. A torcida do Atlético, pelo menos a impressão que eu tenho, ela não tem uma relação ainda tão forte como esse time que a gente tá vendo. Óbvio, foram grandes momentos que esse time proporcionou em 2022. Mas acho que ainda precisa de algo a mais nessa relação. Uma pimentinha a mais, um fogo a mais nessa relação. Pra gente ver torcida e time jogando na mesma sintonia. Tá bom, pessoal? Então pensa o seguinte. 2018. Atlético campeão paranaense. O Atlético ganhando do coxa na final. O Bruno Guimarães indo lá provocando a torcida do coxa. Toda a campanha do paranaense criou uma relação ali que o torcedor de arquibancada, o torcedor que vai estar no jogo contra o Maringá e vai estar no jogo contra o Palmeiras. Ele sabe do que eu tô falando. Aquela relação dos caras meio que se reconhecerem no olhar. Aquela relação meio que dos caras saberem que quem tá em campo tá lutando por eles. Porque eu acho que desde a pandemia e aquele time de 2021 que é um time campeão, que é um time que tem um retrospecto vencedor ali a favor dele. Eu sinto que não existe essa relação. E o campeonato paranaense pode ser muito importante pra isso. Porque, cara, quando o Atlético opta a jogar com a equipe principal, a tendência é qual? Que o Atlético ganha a maioria dos jogos. Sabe? Ali você vai construindo uma narrativa. Ali você vai construindo uma identidade. E qual é a narrativa? A gente ainda vai saber. Mas pode ser a narrativa de um Pablo Artilheiro. Pode ser a narrativa da recuperação de um Canob. Pode ser a narrativa de um Fernandinho jogando barbaridades e sendo, assim, destaque no futebol brasileiro como um todo. Pra mim já é o melhor volante do Brasil. Agora que o Gerson chegou é bem pau a pau, tá? Porque fisicamente o Gerson, ele é... Ele é muito foda, mas o Fernandinho é muito bom. Pode ser a narrativa do Terence voando em mais uma temporada, sendo protagonista do time. Essas narrativas, elas vão se formando. A historinha, ela vai sendo contada. Quando você tá mais próximo da história, quando você tá mais próximo ali da maneira que isso tá acontecendo, o que isso gera? Cara, isso gera uma aproximação. Isso gera um entendimento ali que todos estamos juntos pra conquistar essa porra toda. Porque, tecnicamente, o Atlético, ele é muito bom, tá? Tecnicamente, o Atlético já é muito bom. O que que falta? Eu acho que falta encaixar uma... Identidade ali. E eu acho que no primeiro jogo já deu pra ver que o time, ele... Tá bem encaminhado nesse cenário. Ah, não é a identidade que eu gosto. Mas é uma identidade capaz ali de fazer o time brigar. Sabe? Inclusive, é uma identidade que vai fazer o time brigar a cada momento, em cada disputa, em cada batalha, em cada duelo. Falta o time ter uma alternativa. Acho que essa questão do plano B ainda me incomoda. Do Atlético atacar de uma maneira, defender de uma maneira. Mas quando tem que sair desse cenário, ainda é uma dificuldade. Então, acho que esse plano B faria muito bem pra equipe do Atlético. Porque, beleza, no Campeonato Paranaense, ela vai encontrar um cenário onde ela pode dominar mais. Onde ela pode conseguir resultados com mais facilidade. E eu espero que isso ajude o time a longo prazo. E eu espero que isso ajude o time nas principais competições. Entende o que eu tô falando? Porque você começa a dominar ali no Campeonato Paranaense. Dominei contra o Rio Branco. Dominei contra o Arucu. Dominei contra a Maringá. Dominei contra a Foz do Iguaçu. Hum, Copa do Brasil. Eu vou enfrentar o CRB. Dominei contra o CRB. Opa, já tá surgindo alguma coisa aqui que a gente não vinha fazendo. Campeonato Brasileiro. Estreia. Vasco da Gama. Nem sei se é, tá? Acho que nem tá definido. Domina o Vasco. Então, assim, é a construção de um plano B. É a construção de uma maneira diferente de jogar. O Campeonato Paranaense, por ser um campeonato mais acessível. Por ser um campeonato onde os times não exigem tanto do Atlético. Porque o Atlético não vai ter que se dedicar a 120, 130, 140%. Eu acho que é muito possível disso acontecer. Então, a gente já falou da construção de uma relação com a torcida. A gente já falou da construção de um plano B. Olha quanto o Campeonato Paranaense ele pode oferecer. E é um campeonato que pode te oferecer grandes histórias, bicho. É um campeonato que pode te oferecer grandes histórias. E pode te oferecer também uma oportunidade de você ganhar um dinheirinho. Porque da mesma maneira que essa frase que eu falei é forte. Que o Atlético precisa do Campeonato Paranaense. Sabe o que é forte? Essa odd aqui na KTO. Eu vou até aumentar. Que é uma odd muito boa. E merece um destaque maior aqui. Vou botar bem grandezinho aqui. Tá quase me tomando. Opa! Tô aqui, hein? E eu quero destacar o seguinte. Total odd pra total de gols. De Atlético e Aruko lá em Maringá. Odds altas. Odds boas. E eu vou te falar que eu vou no under aqui. Menos de 3,5. O Aruko trouxe uma dificuldade do cacete pro Curitiba no primeiro jogo, cara. E dificultou muito o Curitiba no primeiro jogo. E acho que pode oferecer uma certa resistência pro Atlético. Mas, é um jogo que pode ainda ter 3 gols. O Atlético pode dominar, fazer 3x0. Porque você ainda vai tá na vantagem. Pagando 1,40. Se tu botar a cenzão, tu ganha 40. Assim, fácil. Pô, eu não perderia essa oportunidade não. O Atlético já goleou o primeiro jogo. Não acho que o Atlético vai sair goleando nesse Campeonato Paranaense não. Então, fica aí a dica. Uma dica muito forte, tá? Uma dica muito, muito, muito forte. Pra depois você não falar que eu sou amigo de vocês. Quando eu pedir superchat, vocês não ficaram... Ah, mas Thiago, você só pede. Tô botando dinheiro no bolso de vocês, hein? Ah, mas eu tô muito confiante que o Atlético vai golear. Ah, tô achando que ninguém segura o furacão agora. Mais de 3,5. 2,83 de ódio, porra. Botou 100, ganha 283. Então, assim. Tem pra todos os gostos. Tem pro otimista, tem pro pessimista. Só não tá ganhando dinheiro quem não tá na KTO ainda e não usou o código 3 pontos. Mas falando sobre as histórias, voltando aqui. Eu sinto que o Atlético vai ter uma oportunidade de construir grandes histórias, né? O jogo de sábado, o Atlético já tem quase 30 mil... Mais de 30 mil garantidos, mas como eu acho que vai ter gente que não vai, vão ser quase 30 mil pessoas ali entre mulheres e crianças pro jogo do furacão, cara. Então, já é uma história muito foda. O torcedor que talvez não tenha condição de ir na baixada pagando 200, 300 reais de ingresso, ele vai se aproximar ali do time. Um torcedor jovem, que vai lá, aí dois gols do Vitinho, cara, constrói uma relação, constrói todo um cenário ali de aproximação ao torcedor. O torcedor que tá ouvindo isso, cara, ele vai certamente lembrar de alguma história que ele tem com o campeonato paranaense, sabe? Uma história que ele lembra de um clássico que ele foi contra o Curitiba. Imagina, o Terence faz dois gols num clássico. Porra, cara, isso é fantástico pro torcedor. O torcedor vai usar um dos melhores jogadores do time dele pra sacanear o adversário. Então, assim, às vezes a gente vê o futebol de maneira muito profissional, muito cética ali. O futebol, ele tem esse lado mais lúdico da situação e acho que o estadual, até pelo nível de exigência, até pela responsabilidade que o Atlético tem ser menor no campeonato estadual e maior nos outros campeonatos, a gente tem essas oportunidades. Valeu, rapaziada! Valeu, valeu, valeu!